Foi realizada no Centro de Treinamento de Agricultores de Cangossu a cerimônia de formatura da quinta edição do curso de Empreendedorismo para a Juventude Rural. Após oito meses de curso, 19 jovens da região de Pelotas concluíram o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, que foi realizado no Centro de Treinamento de Agricultores da EMATER em Cambo Sul. São formandos 19 jovens rurais que estão aptos para atuar nas suas propriedades, tentando desenvolver da melhor maneira possível todas as atividades, tanto agrícolas quanto pecuárias, nos seus municípios. O curso de Empreendedorismo, além de fortalecer e trazer renda para as famílias, ele também quer fazer a sucessão familiar da melhor maneira possível, para que esse jovem permaneça na sua propriedade e fique na sua propriedade com renda, com qualidade de vida. O curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural proporcionou a troca de conhecimentos entre jovens, extensionistas rurais e educadores. Agregando vivências com um conteúdo programático dinâmico, escolhido pelos próprios alunos. O curso entra em cada detalhe, ele te abre uma visão de mundo totalmente diferente da que tu tem. Às vezes tu chega aqui com um pensamento e tu sai daqui com um totalmente diferente, porque o curso é exatamente sobre isso, ele te mostra novas possibilidades e novas fontes de renda e de desenvolvimento dentro de um assunto que é extremamente importante, que é a agricultura e o empreendedorismo rural. Muitas oportunidades de vivência, conhecer outros mundos, outros meios rurais diferentes do que a gente está acostumado dentro da nossa propriedade. Então, aconselho a todo mundo a participar desse curso. Reginaldo Maciel é o coordenador do Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu, o CETAC, onde são executadas a maior parte das atividades do curso. Além do curso de empreendedorismo para jovens rurais, o CETAC oferece outros diversos cursos nas áreas de dietas de vacas leiteiras, nas áreas de inseminação artificial, na área de agricultura colonial, na área de secagem e armazenagem de grãos, apicultura, hotelaria, hospedagem, alimentação. Temos uma unidade didática de bovinos de leite, onde nós temos uma produção leiteira justamente para manter essas unidades do curso de inseminação, que nós oferecemos em torno de 7 a 8 cursos de inseminação por ano. E nós estamos localizados aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, na capital nacional da agricultura familiar, numa área de 49 hectares. Dayana é produtora de morangos no município de Rio Grande e mãe do João Pedro. Ela nos conta com muita alegria o impacto do curso na vida do seu filho. O João Pedro finalizou hoje esses oito meses de curso e essa finalização corresponde na vida dele a um divisor de águas muito grande. É um marco. Os extensionistas foram fundamentais para o desenvolvimento pessoal e abrir horizontes profissionais na vida dele. Ele não se imaginava no campo e, de repente, hoje, ele se vê, inclusive, pós-ENEM, inclinado a fazer agronomia. Então, meu sincero agradecimento à EMATER, na figura dos seus profissionais, e que deem continuidade nesse trabalho maravilhoso, fomentando a agricultura familiar, trazendo sucesso e sucessores para a agricultura. O evento contou com a presença da presidente Mara Helena Salfeld, prefeitos e secretários de municípios da região. Eu quero desejar a cada um desses jovens e a todas as outras cinco turmas que nós tivemos o prazer de preparar aqui no centro, muito sucesso e que tenham na vida a certeza que estão contribuindo para o Rio Grande do Sul melhor, o Rio Grande do Sul sem fome, o Rio Grande do Sul com gente no rural, e que a gente, nós, da EMATER, estaremos sempre do lado de cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.